E eu estou aqui na Bom Tempo, móveis personalizados que você já conhece, linhas exclusivas, altíssimo acabamento, customização, 40 anos de mercado, Márcio. É isso mesmo, Davi, 40 anos de mercado e a gente tem orgulho de fazer parte dessa história. E você faz parte dessa história também. Agora, Márcio, conta pro pessoal que tá em casa, qual que é a diferença do móvel planejado pro móvel personalizado? O móvel planejado, ele tem limitação de imobiliário, você tem que adequar o teu projeto ao imobiliário da loja, num móvel personalizado, não. É 100% de acordo com o teu projeto. Ou seja, exclusivo, satisfação garantida. 2018, 40 anos de história do Bom Tempo. Quais são as novidades? Não são muitas novidades, Davi. Esse ano a gente estará no maior ambiente na Casa Cor São Paulo. Estaremos expondo na Eurocutine, em Milão. E essa coleção exclusiva já tá aqui disponível pra você na Bom Tempo de Alphaville. Vem falar com o Márcio aqui na Bom Tempo, Alameda, Araguaia. Número 700. Telefone pra contato? É o 2680-7001 ou o 2680-7002. Bom tempo! Se dá pra imaginar. Dá pra realizar. Vem pra cá.